A reportagem da Rádio Band News FM segue falando sobre a guerra, o conflito aberto entre Israel e Hamas na área da Palestina. E nós vamos tocar num tema que é fundamental quando a gente trata de um conflito, que é o acesso à saúde, o socorro que pode ser prestado às pessoas que, infelizmente, acabam como vítimas. E as vítimas nessa guerra chegam às milhares e, no momento em que conduzimos essa entrevista, que você vai acompanhar a partir de agora, a gente tem a notícia da destruição de um hospital com centenas de mortes, um hospital específico da Palestina. As autoridades palestinas falam em 500 mortos, mas ainda não há um número preciso. De qualquer maneira, uma perda humanitária gigantesca. Então, para falar dos esforços internacionais no campo da saúde, no campo da tentativa de oferecer um socorro, uma alternativa a essas pessoas pegas como vítimas em meio ao conflito, nós estamos na ponta da linha, nos atende gentilmente o professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Instituição, além de membro do Comitê Pela Paz da Confederação Mundial de Saúde Pública, doutor Paulo Marchiori Bus. Doutor Bus, muito obrigado por conversar com a Band News FM. E eu quero começar essa entrevista primeiro, assim, se aproximando desse fato que, no momento da nossa gravação, ela é mais atual. Como que um sanitarista, uma pessoa dedicada à saúde pública, recebe a notícia da completa destruição de um equipamento de saúde como foi a do hospital na região da Palestina? Por favor, doutor. Doutor, o senhor desligou o microfone. Muito bom dia. Não há dúvida alguma de que esse foi um dos fatos mais terríveis que nós tivemos no campo da saúde, nesse conflito iniciado no sábado com a invasão do Hamas e milhares de civis, israelenses, alguns militares foram assassinados e temos reféns, não é? Mas esse fato da explosão, do bombardeio sobre um grande hospital de passagem, lá na faixa de Gaza, trouxe um número assustador de mortes, quase 500. Existe aí uma dúvida do número, porque tem muitos escombros que ainda estão sendo removidos da área, mas imagina, se disse, se assumiu, até agora são cerca de 500 civis, inocentes, médicos, enfermeiras, pessoas que estavam se abrigando para se proteger, achando que ali podia ser uma área mais segura. metade das crianças, dos feridos e mortos, até agora em Gaza, são crianças, para você ter uma ideia da verdadeira tragédia que está instalada lá. E é crime de guerra o bombardeio sobre um hospital. Nós não sabemos, até agora tem uma disputa de narrativas, quem é que, de fato, bombardeou-se hospital, teria sido um erro do Gidá, um erro, portanto, de uma força que atua dentro do território de Gaza, ou seria do exército de Israel, não importa a origem, porque o que importa para nós é que é crime de guerra, bombardeio sobre estabelecimentos de saúde estabelecido nas convenções de Genebra, número um. Número dois, essa é uma tragédia que se soma à tragédia instalada já há mais de dez dias na região. Terceiro, a maior parte das vítimas são civis, e para o nosso sofrimento, metade, mais da metade delas são crianças. Quer dizer, as figuras, as pessoas, os seres humanos mais inocentes. E, além disso, todos os demais serviços estão completamente afetados. A gente já não tem mais medicamento, sangue, soro, material, equipamento médico cirúrgico necessário, sobretudo para ferimentos de guerra, são sofisticados no sentido de um atendimento adequado. Tem amputações, tem compimento de vasos sanguíneos, um sangramento. Tem crianças, por outro lado, e doentes graves que estão nesses hospitais, ocupando centros de tratamento intensivo, as incubadoras, os berçários de crianças prematuras graves. Não tem comida, não entra remédio, não entra nenhum desses materiais. E também não se permite que saiam, que sejam retirados os doentes e os feridos graves, ou os feridos que, atendidos na gravidade inicial, poderiam e deverão se recuperar, podem se recuperar em outro local. Então, é uma tragédia que salta aos nossos olhos de uma maneira assustadora, eu diria, porque nós estamos lidando com a matéria-prima para todos nós, que é a vida. E essa Federação Mundial de Saúde Pública tem o Comitê pela Paz, ela é uma organização que tem 130 associações nacionais, inclusive aqui no Brasil, com mais de 5 milhões de associados. Então, nós decidimos, como sanitaristas, como pessoas, médicos... Aliás, hoje é dia do médio, dia 18 de outubro, e eu presto aqui pela primeira vez durante o dia, farei isso muitas outras vezes durante o dia de hoje, com você, uma homenagem aos médicos, sobretudo àqueles que estão sofrendo nesse momento, a terrível pressão de ter que escolher a escolha de Sofia entre a vida e a morte de um e outro paciente, o que jamais um médico, uma enfermeira, deveriam ser confrontados com isso. Mas as escolhas estão sendo feitas por eles. Vai atender quem? Estão chegando dezenas, centenas, milhares de pacientes nos hospitais que estão sofrendo a falta de tudo em Gaza. Então, é uma situação dolorosíssima, e nós temos que prestar a homenagem à nossa solidariedade a esses profissionais de saúde, e pedir ao mundo o mínimo de humanidade, que as lideranças globais, o presidente Biden está, nesse momento, em Israel, visitando o primeiro-ministro Netanyahu, o presidente Herzog de Israel, e nós pedimos o mínimo de humanidade para quem? Nós encaminhamos uma carta ao presidente do Conselho de Segurança, que é o embaixador da Enese, brasileiro. Fomos muito bem recebidos pela delegação brasileira em Nova Iorque, que recebeu nossa carta e imediatamente transmitiu seu teor ao presidente do Conselho, ao presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, ao secretário-geral António Guterres, ao presidente e primeiro-ministro de Israel, ao presidente e primeiro-ministro da Autoridade Palestina, enviamos também aos ministros da Saúde de Israel e da Autoridade Palestina, porque, afinal, são nossos colegas também, e, finalmente, ao doutor Tedros, que é o diretor-geral da OMS, e também a carta foi enviada ao Papa Francisco, um grande defensor da paz. Nós fomos recebidos pelo vice-chanceler do Vaticano, o padre Bruno, que, aliás, é brasileiro, recebeu a nossa carta e transmitiria essa carta no dia de ontem ao Papa Francisco, para que todos sejam, vamos dizer, alertados. Nós estamos pedindo que todos, cada um assuma a sua responsabilidade e consiga implementar, digamos, a solução desse conflito. A grande solução é essa, para as bombas. Dos dois lados, porque nos dois lados se produzem perdas de vidas de inocentes e, principalmente, crianças. Número dois, abra-se o corredor humanitário. Terceiro, permita-se a instalação de campos de refugiados fora da área da faixa de Gaza, nas proximidades do sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, e ali o Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, que lá se chama Crescente Vermelho, porque é um símbolo muçulmano e não o cristão da Cruz Vermelha, que ali se instale não só campos de refugiados, mas também hospitais de campanha. E, no limite, nós estamos propondo também que navios hospitais das Forças Armadas, digamos, de países que não estão envolvidos no conflito, pudessem chegar até o mar Mediterrâneo, na costa ou da faixa de Gaza, ou da própria costa do Egito, para receber pacientes graves, porque os Estados Unidos têm grandes navios hospitais. Eles poderiam estar atendendo esses doentes graves em vez de apenas a gente ter ali artefatos militares. Quer dizer, pelo menos uma vez na história, os navios hospitais militares pudessem ser disponibilizados para salvar vidas ali, vidas preciosas. Toda vida humana é preciosa e a nossa defesa é pela vida e pela saúde e, para isso, tem que haver paz antes de mais nada. Doutor Rousseau, de que maneira que foi... O senhor tem dito que esse documento foi bem recebido, foi bem, enfim, por todas as partes. Esse documento, enfim, é uma demonstração de tentativa de respeito ao acesso à saúde. Mas já houve alguma resposta, principalmente das partes beligerantes, por que não é possível isso ter sido viabilizado até agora? Por que essas demandas não foram viabilizadas até agora? Pelo menos, não no que diz respeito ao lançamento de mísseis e foguetes, mas pelo menos do estabelecimento de corredores humanitários e de saúde. Por que as partes não conseguem entrar num consenso nesse sentido? Nós recebemos a informação da recepção da carta. A carta foi enviada ontem pela manhã para todos esses personagens, esses atores políticos que nós elegemos para enviar. Recebemos de todos a comunicação de que haviam recebido a carta. contudo, não recebemos nenhuma resposta aos pedidos feitos. Ainda não nos chegou. Possivelmente, na realidade, todos esses atores políticos a quem nós nos dirigimos estão esperando definições do próprio teatro das operações, do teatro da guerra. Por exemplo, só para te dar uma posição, a votação da resolução proposta pelo Brasil, para o Conselho de Segurança, que, aliás, o adiamento da votação de ontem para hoje, nós vemos como fato positivo, porque significa que este ataque aos hospitais pode ser o virar de página dentro do teatro de guerra, dentro das operações militares que estão sendo envolvidas lá. Ou seja, foi tão brutal de todas as partes o reconhecimento de que isso é um crime de guerra, de que isso não deveria ter sido feito, que houve um... Vamos pensar, não é? Quer dizer, vamos aprofundar as negociações. Essa é a nossa leitura sobre a transferência da reunião, que, aliás, começa às 11 horas da manhã, horário de Nova York, meio-dia horário do Brasil, na sala do Conselho de Segurança, essa reunião que vai examinar a resolução do Brasil. E a resolução proposta pelo Brasil, pelo que nós temos conhecimento dela, é muito parecida com a nossa carta. Não podia ser diferente, né? Porque o presidente da federação é brasileiro. Eu fui presidente dessa federação 10, 12 anos atrás e hoje sou membro do Comitê da Paz. Então, esse pensamento, essa filosofia brasileira da paz reinar na sociedade, quer dizer, nós vivemos uma sociedade plural no Brasil. Temos grandes comunidades judaicas e grandes comunidades árabes. E todos aqui no Brasil convivem com uma harmonia muito própria de civilização, de um processo civilizatório. Então, nós acreditamos, o governo brasileiro acredita, as comunidades judaicas e árabes do Brasil reconhecem, acreditam na possibilidade do entendimento, pela razão, pela humanidade, pela emoção que todos esses problemas que nós estamos vendo causam nos espíritos humanos. Mas também nas coletividades. Porque individualmente nós somos uma coisa e às vezes na coletividade essa bondade, talvez intrínseca, que a maioria dos seres humanos tem, porque nós também temos seres humanos com uma visão, enfim, destrutiva de si próprios e da vida. Mas a nossa expectativa é que as soluções apareçam a partir do momento em que esta tragédia que ocorreu ontem e que agudizou mais ainda a desumanidade dessa guerra vai trazer uma reflexão e hoje nós possamos ter resultados melhores tanto na ONU quanto nesse debate global instalado em torno da questão da saúde e da questão humanitária da guerra. O senhor está em contato com os profissionais de saúde que estão atuando no território. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito das dificuldades, mas eu queria que o senhor só ampliasse um pouco esse panorama. O que é dito? Não entra rigorosamente nada em termos de suprimentos. As organizações internacionais que o senhor citou como Médicos Sem Fronteiras também não conseguem receber qualquer tipo de auxílio, não conseguem ter os insumos necessários. Qual é o panorama para o profissional de saúde que já trabalha, para o sanitarista que já atua lá em Gaza e para as organizações internacionais que estão tentando prestar algum serviço? Isso que está funcionando em Gaza são os hospitais públicos de Gaza. Ou seja, o próprio Médicos Sem Fronteiras emitiu um informe no dia de ontem, antes de ontem, que suspendeu as atividades dentro do território de Gaza para proteger os seus funcionários, os seus profissionais. Eles, na verdade, o sistema de saúde de Gaza colapsou. Não há água disponível. Os desalinizadores, a única usina de desalinização que é uma forma de suprir com água toda aquela região muito árida, sobretudo aquela região ali de Gaza, a única fábrica, a única desalinizadora que existia, foi interrompida as atividades dela no dia de ontem. Foi essa informação que nós recebemos dos nossos colegas dos Médicos Sem Fronteiras e de todas as outras organizações. Então, o que está funcionando são esses hospitais públicos, que são do chamado Ministério da Saúde de Gaza, que tem um governo liderado pelo braço político do Hamas, embora o Hamas seja, na verdade, é conhecido pelo seu braço militar e pelas suas ações terroristas, mas existe um governo civil também produzido pelo Hamas que mantém esses hospitais funcionando. Então, quando nós verificamos que os hospitais não estão mais recebendo nem combustível para manter os geradores, porque a eletricidade já não tem, as cirurgias necessárias estão sendo canceladas ou, quando feitas, feitas em condições muito precárias, incluindo os anestésicos, os anestésicos que são fundamentais para tirar aquilo que é a maior tragédia para uma pessoa, que é viver com uma dor lancinante. As cirurgias estão sendo feitas com o mínimo de anestésicos pelas informações que nós recebemos, o mínimo existente, mas isso também está acabando, porque não entra nenhum medicamento, nenhuma vacina, não entra sangue, não entra hemoderivados, albumina, plasma, que são necessários no atendimento de urgência, bandagem, antibióticos, porque uma ferida de guerra, uma ferida cirúrgica vai ser infectada. Então, não temos antibióticos lá. E existem 150 caminhões esperando para entrar em Gaza, caminhões que são supervisionados pela ONU, supervisionados pela OMS. A OMS, inclusive, mandou um avião com centenas de metros cúbicos de medicamentos. O Brasil mandou medicamentos e dessalinizadores. Não, dessalinizadores, perdão, não mandou. O Brasil mandou purificadores de água, também muito importante, porque o risco de epidemias, quer dizer, uma criança que tome uma água contaminada, seguramente o risco de ela ter uma diarreia morrer é enorme. São crianças... E nem isso chegou, doutor. Não, nem isso chegou. Isso está tudo numa cidade ou duas cidades próximas do Egito, do Egito, próximos dessa fronteira fechada. Então, existe uma quantidade enorme de doações internacionais que estão esperando essa abertura desse canal humanitário, desse corredor humanitário, para poder esses produtos entrarem, inclusive água, comida. Não esqueça que água, comida, escasseou e, na maioria dos casos, acabou em Gaza. Então, se não entrar água e comida, que é o básico para sobrevivência, se não entrar tubulações, tubos de oxigênio para o atendimento da emergência, se não entrar anestésicos, antibióticos, se não entrar vacina, porque nós temos que vacinar para evitar o surgimento e a, vamos dizer, a difusão de epidemias, essa crise que já existe, que já é brutal, ela vai se multiplicar e nós vamos ver, na realidade, como disse um colega nosso, nós teremos ali um cemitério a céu aberto e não mais uma cidade com feridos. feridos. Porque o número de mortes está se acumulando e não há serviço capaz de dar conta do enterro ou da incineração, que seria outro caminho a ser tomado, que seria fazer a incineração de corpos dentro das regras, enfim, todas da saúde pública. Rapidamente, doutor, porque eu sei que o senhor tem agenda, tem um dia corrido. eu queria só deixar claro um último ponto. O senhor fala da proposta de que armadas sejam mobilizadas, navios, aberturas de hospitais de campanha, todo um aparato para que seja feito o serviço de emergência a partir do momento que seja garantido o acesso seguro. Eu queria perguntar em quanto tempo que o senhor visualiza que uma estrutura dessas, se autorizada, pode ficar pronta e se tem um precedente de uma mobilização como a que o senhor vislumbra, como a entidade que o senhor representa vislumbra para poder fazer o socorro adequado. Todas as organizações estão, pelas informações que nós recebemos, prontas. Isto é, no momento em que houver a autorização, todo esse material necessário, a maioria desse material, está já em território egípcio. Não há o que é a porteira, é o portão que está impedindo. É essa entrada no sul do sul da faixa de Gaza com a península do Sinai, é ali que está o obstáculo. Porque todas essas organizações, durante esses últimos dez dias, fizeram chegar, inclusive a OMS, fizeram chegar ao território o mais próximo possível todo o material necessário. Então, no momento em que se disser o corredor está aberto, todo esse material poderá fluir, mas tem que fluir de uma forma organizada. Porque o que pode ocorrer é que, diante também da tragédia instalada e da urgência, a administração dessa chegada e distribuição desses materiais, equipamentos, medicamentos, etc., ele tem que ser cuidadosamente planejado, cuidadosamente entregue, cuidadosamente guardado. E nós temos aí, não sabemos como estão, são as condições de estocagem desses materiais. Porque a destruição é tão grande que onde se estocarão esses produtos? Nós não sabemos se, vamos dizer, os almoxarifados dessas organizações hospitalares dentro da faixa de Gaza, se elas ainda têm condições de armazenar. Não esqueça que muitas das coisas têm que ser mantidas em frio, em cadeia de frio, ou seja, em geladeiras, refrigeradores, e às vezes até mesmo em um tipo de equipamento bem abaixo de zero para poder se manter os freezers especiais para manter esse tipo de material. Se não houver eletricidade, se não houver combustível, então tem que entrar combustível também. Agora, tudo isso é uma decisão política, porque as instalações, todas essas medidas que puderam ser tomadas até aqui garantem a existência desses recursos disponíveis. O que não está resolvido depende agora do Conselho de Segurança e vai depender da seriedade, da humanidade, da ética que tiverem o Hamas e o Estado de Israel para que esse litígio ele respeite pelo menos a sobrevivência de inocentes. É a questão central, ela não é que ela tem problemas de logística, de infraestrutura evidente, que estão semi-resolvidas, digamos, mas enquanto não houver decisão política, por isso, nós estamos tão expectantes de que esse chamado à racionalidade, à humanidade, possa funcionar incluindo todos esses aparatos políticos que estão envolvidos e agora a nossa expectativa maior é quanto à reunião do Conselho de Segurança. Esperamos que os Estados Unidos e a Rússia, cada um com seu interesse, não vete uma resolução que a diplomacia da brasileira costurou tão bem, tão delicada, tão cuidadosamente. Nós ouvimos o diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, professor emérito também da própria Fiocruz, além de membro do Comitê pela Paz, só pegar aqui corretamente, membro do Comitê pela Paz da Confederação Mundial de Saúde Pública, doutor Paulo Marquiori Buschi, conversou com os ouvintes a reportagem da Band News FM. Doutor, muito obrigado pelo tempo do senhor, pela gentileza e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade também de compartilhar com os brasileiros por meio da Band esse tipo de informação, pedindo que todos que puderem manifestar apoio nas conversas em casa, nas conversas com os amigos e também os que tiverem acesso aos meios de comunicação que se solidarizem com essas soluções possíveis para essa resolução da crise humanitária e de saúde instalada no palco de guerra do Oriente Médio.